A songa, a monga, tá toda sonça, né? É, toda sonça. Reunião de condomínio, gente, com elas. Toda sonça. E outra, manda um mensagem pra ela, visualizando... Mas quando ela tá vivendo com o homem, ela muda completamente. A personalidade fica... Ei, ei! Era aqui. Era aqui, pô. Vamos lá. É, olha. É, olha. Olha, olha. Que nada você tem. Eu nunca tinha visto a Manu, batidão, né? Ela chegou lá. Aí queria ver que ela achava o máximo. Ela chegou lá, conversando, foi, manda. Aí, com nada, virou assim, meninas, meninas. Aí eu achei que, oi, Manu. Aí ela, eu trouxe ali, eu já sabia, pra comer vocês, tudinho. Eu disse, é o quê? Ela falou isso. Amiga, ela disse que trouxe mais de 10 assalantes pra comer mais gente. Eu tô arrasada. O senhor contou outra coisa, ela vai voltar pra Casa da Barra. Vai voltar! E outra, eu estou... Você só gosta de gente louca. Eu só gosto de gente louca. Não, amiga, eu gosto de gente que é o que é. Eu prefiro, eu prefiro... Eu pago pelo preço da pessoa, sei o que é, do que... Ah, amor, se ela não for grata... Se ela não for grata... Deixa eu lhe dizer uma coisa. Mas eu tô pensando em botar a bicha pra passar os sete dias com a gente. Eu acho! Eu queria ver, Manu, o Batidão como integrante da casa. Eu acho! Você é uma loucura! Você é uma loucura, Bob? Ei, você tem que fazer uma ideia genial agora, viu? Ela tá assim, é na mão. Ixi, eu tô olhando pra sua cara, não tô enxergando. Eu vim a... Ei! Toda... Eu comprei sushi pra vocês. Não é assunto. Eu tava com saudável. Isso entorta toda. Parece que a gente não conhece. Vamos, mas... Vamos lá. E tem escondidinho, menino, menino? Eu tô de dieta. Esqueceu que eu tô de dieta. É porque ela para de viver o universo, ela. Esquece ela. Só vim do negócio. Ah, meu filho, quando eu vi a filha do rapaz dando banho nela, ela já vive a mãe. Ela é assim, ela entra na atmosfera na qual ela está vivendo. Não! Olha o que foi, a menina estabuando a cabeça dela. Eu não acreditei. A Emily, não. Eu acredito porque a casa é de verdade. Ela é de verdade. Não deixaram isso ficar assim muito em cima de você, não. Vira pra cá, porque... Vai, Miguel, sem entender nada que tá rolando aqui. São as costinhas. E outra. Ela mudou. É o meu, né? Quando a gente entra ali pra abraçar, ela fica assim. Hoje, eu não sei o que é normal, ela foi. Não! Levanta uma coisa pra ver o negócio aí. Rapidinho, você tá de calça. Você não costuma ficar de calça. Pega os hematomas embaixo das pernas. O quê? Eu tô lá fechando o choque. É, agora bota o choque, bota não. Se daqui pro futebol de sabão, se você não tiver completamente limpinha, você me paga. Viu? Você venha fazer, venha casar agora no momento ápice da casa. Você é besta? Cadê? Ah, melhorou muito. Não, não, não. Aí, tá. Miguelzinho. Ele fica só... Ele é lá o Nino, né, gente? Eu amo demais, amor. Olha, é um ciúme dessa mãe. Ele é mesmo? É, é ciúmentíssimo. É só brinjante. Com a mãe e com o pai. Ele é ciúmentíssimo. Ninguém toca. É. Ele é um ciúme da mãe e com o pai. Ele é um ciúme da mãe. E aí, vem.